Música Amanhã vai ocorrer o desligamento programado da CELP nas seguintes áreas Bazinha, Cacima do Padre, Quixaba, Coreia, Vai Quem Sabe, Sueste e Estrada Velha do Sueste O desligamento é para uma manutenção preventiva da CELP e vai acontecer amanhã, sexta-feira, das 6 às 10 da manhã A CELP informa que o restabelecimento deve ocorrer imediatamente após os serviços Segue até o dia 1º de julho as inscrições para o concurso Miss e Mr. Noronha 2020 Nossa equipe conversou com os organizadores do concurso para saber mais sobre o regulamento do evento Confira Bom, se você tem mais de 18 anos, mora em Fernando de Noronha e gosta de aparecer um pouquinho Por que não se inscreve no concurso Miss e Mr. Noronha 2020, né? 2019, 2020, que é um ano a mais Eu estou aqui com os organizadores do evento, que é Valdeci e Cuca Souza, que é Mr. Noronha Que vai participar do Mr. Brasil, mas a gente vai conversar até há pouco sobre isso Mas Valdeci, me diz, além de ser maior de idade e morar em Noronha, o que é que eu preciso ter? Então, os regulamentos, tem que morar em Noronha, precisa ter maior de idade e não pode ter muita tatuagem Esses são os três principais regulamentos do concurso Quando a pessoa se inscrever e, digamos, passar, vai ter o desfile e aí qual vai ser as fases do desfile? Então, o concurso esse ano vai ser por etapa Primeiro vai ter as inscrições, depois vai ter o ensaio fotográfico com cada um participante Que vai ser o material de divulgação de cada participante do concurso Aí depois disso vai ter a sessão dos ensaios, que os ensaios vão ser fundamentais para a apresentação do dia Faltando mais ou menos dois, três dias vai ter uma cerimônia de um coquetel com os participantes da apresentação da faixa Aí depois disso, os dois dias do desfile, que vai ser um dia a eliminatória e o outro dia o concurso Gente, então se inscrevam, o Mr. Noronha, o site a gente vai disponibilizar para vocês Conversar com o Valdeci também, que ele vai passar todo o regulamento para vocês Mas com o Cassouza, que é Mr. Noronha 2019 E vai participar do Mr. Brasil, me explica aí como essa história é homem Então, surgiu essa oportunidade de participar do Mr. Brasil Graças ao meu desempenho no Mr. Pernambuco, na minha boa colocação lá Surgiu esse convite de representar Noronha no Mr. Brasil Que vai ser no Rio Grande do Sul agora, dia 1º de setembro Aí agora estou me preparando para poder fazer o melhor pela ilha Representar bem E como é que foi participar do Mr. Noronha? Foi a primeira vez que tu participou? Então, de concurso de beleza total, foi a primeira vez que foi o Mr. Noronha aqui no ano passado Que a princípio eu não queria ir, fui graças aos empurrãozinhos dos amigos Vai, vai que tu consegue Eu, tá, fui Acabou que foi legal Depois eu fui para o Mr. Pernambuco, que foi mês passado, em Recife Também foi bastante legal, bastante produtivo para mim Aprendi bastante com a experiência e graças a Deus, a população da ilha, os organizadores, a Valdeci, a Janaína A todos da comissão aí, eu fui bem, consegui representar Noronha bem Fui para o Top 10 e consegui essa vaga no Mr. Brasil Então, Cuca Sousa vai participar do Mr. Brasil Quem sabe você seja o próximo Mr. Noronha e participe do Mr. Brasil também Então, não se esquece, gente, faça a inscrição, é até o dia 1º de julho, né, Valdeci? Isso, 1º de julho 1º de julho, se inscreva, que talvez você seja a próxima Miss ou Mr. Noronha 2020